Oba! No vídeo de hoje eu vou falar mais um adubo orgânico para nós usarmos nas nossas plantas, as cinzas de madeira. Esse adubo, porém, é bastante polêmico porque algumas pessoas não sabem o jeito certo de utilizá-lo e aí acham que ele não é bom. Mas ele é bom sim e nesse vídeo eu vou te falar quais são os benefícios, qual é o jeito certo de utilizá-lo, qual é a frequência e em quais plantas nós devemos evitar colocar as cinzas de madeira. Eu sou a Cris Bernardes, sou florista e jardinista apaixonada pela natureza, moro em Curitiba e aqui faz bastante frio, então é comum ter nas casas fogão a lenha e lareira. Então desde criança eu vejo os meus avós e a minha mãe utilizarem as cinzas de madeira para adubar as plantas de vaso e a horta. Então nesse vídeo eu vou compartilhar com você o meu conhecimento e a minha experiência. As cinzas de madeira são utilizadas na jardinagem e na agricultura há séculos, em diversos lugares do mundo, por conta dos benefícios que ele traz para as plantas quando utilizada do jeito certo. As cinzas são fonte principalmente de cálcio, fósforo e magnésio, elementos que as plantas precisam durante todo o seu desenvolvimento. Quando a gente aduba as plantas com esse adubo, elas ficam mais firmes, mais resistentes, são menos atacadas por pragas, são mais fortes para passar períodos de estiagem ou enfrentar baixas temperaturas. Uma outra questão é que ela afasta algumas pragas das nossas plantas, principalmente lesmas e caracóis. E as cinzas também podem ser utilizadas para diminuir a acidez do solo, sendo usada como um corretor do pH. E aí nesse sentido ele tem o lado positivo, mas tem que ficar bem atento, porque se nós formos utilizar a cinza numa planta que não quer que o pH fique mais alcalino, ela pode sofrer. Então a gente sempre tem que utilizar as cinzas com cautela. Eu vou citar algumas plantas que você deve evitar utilizar as cinzas de madeira e quais você pode utilizar com tranquilidade. Mas antes eu quero te pedir, se você estiver gostando desse vídeo, não se esqueça, clica aqui em curtir e compartilhe esse vídeo com os amigos que, assim como nós, amam as plantas. E se você ainda não é inscrito no meu canal, não se esqueça, clica aqui em se inscrever e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que eu trago aqui com tanto carinho para você. Então algumas plantas que gostam do solo mais ácido, por isso a gente deve evitar utilizar as cinzas de madeira, são as samambaias, as azaleias, as batatas, as pimentas e pimentões, as árvores frutíferas cítricas ou mudas muito pequenas. Já as folhagens em geral, tirando as samambaias que eu citei, gostam muito desse adubo. Além das alfaces, das couves, as verduras em geral, os cravos, o brinco de princesa, para essas todas você pode utilizar as cinzas de madeira tranquilamente. Eu tenho aqui as cinzas de madeira que eu retirei da nossa lareira e eu já peneirei, então eu separei o carvão das cinzas. Hoje eu estou falando do uso das cinzas como adubo. Esse carvão aqui, depois eu posso triturar, deixar ele com pedaços menores e posso misturá-lo no substrato para o plantio das nossas plantinhas. Ele ajuda a deixar o solo mais solto. E agora eu vou te falar o que você deve evitar, o que você não pode fazer ao utilizar as cinzas de madeira como adubo. Evite aplicar as cinzas em cima das folhas da planta e também não coloque as cinzas muito próximas do caule da planta. A gente faz a aplicação mais nas bordas do vaso, dando uma distância do caule para evitar queimaduras. Não utilize cinzas de churrasqueira por conta do sal e da gordura. E também não utilize cinzas de madeira que tenha sido usado algum produto químico. Por exemplo, aplicado algum produto contra cupim. Evite utilizar essas cinzas de madeira. Na hora de aplicar, não deixe montinhos de cinza. Elas devem ser muito bem espalhadas, revolvidas na terra e a gente deve regar em seguida. Também evite de colocá-la na água porque ela não se dissolve muito bem. E aí nesse caso você pode errar na proporção, na quantidade de adubo que você vai colocar nas plantas. Não há necessidade de utilizá-lo com muita frequência. O uso regular pode desequilibrar o pH do solo. Então utilizar as cinzas de madeira uma, duas vezes no ano é suficiente. E sempre que você for utilizar as cinzas de madeira, você não utiliza outro adubo. Você suspende o uso do outro adubo para poder colocar as cinzas de madeira. E agora que eu já te falei tudo o que você deve evitar, eu vou te falar qual é o jeito certo de utilizar as cinzas de madeira. Já que você não pode utilizar as cinzas das churrasqueiras, você pode utilizar as cinzas de fogueira, de lareira, de fogão a lenha. E se você não tiver isso em casa, você pode pedir em alguma pizzaria que utiliza forno ou a lenha. Como as cinzas de madeira são um adubo caseiro, a gente não tem uma quantidade muito precisa na utilização. Então aqui a dica valiosa é usar menos é melhor do que usar demais. Uma das maneiras de utilizar a cinza é no preparo do substrato, é antes da gente plantar. Então a gente vai misturar as cinzas na terra de plantio. E como eu falei que a quantidade é muito importante, aqui uma sugestão é para cada medida de cinza de madeira, você colocar dez medidas de terra. Se você usar um copo, para cada copo de cinza, você coloca dez copos de terra vegetal. Se você for utilizá-la nos vasos que você já tem plantado, você vai polvilhar uma camada fina sob o substrato, vai revolver, dar uma misturadinha com a terra e vai regar em seguida. E vai evitar colocá-la próxima dos caules. Dessa mesma maneira, a gente pode utilizar as cinzas no gramado, polvilhando, lançando na grama uma camada fina e regando logo em seguida. Como eu comentei antes, o carvão que ficou na peneira a gente pode utilizar no substrato, porque vai ajudar o substrato a ficar mais soltinho e com uma boa drenagem. E aqui a gente vai aproveitar tudo. Agora eu quero saber se você já utiliza cinzas de madeira para adubar as suas plantas, ou se depois desse vídeo você ficou mais seguro para começar a utilizá-la. Eu espero que você tenha gostado de aprender sobre essa opção de adubo custo zero e que é tão benéfico para as nossas plantas. Não se esqueça de clicar em curtir e se inscrever no meu canal. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até lá! Tchau! 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 Tchau!